Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactorTal no segundo episódio após o lançamento do 1.0 do jogo. No episódio passado a gente passou pelo básico do jogo, colocamos algumas calhas, fizemos a nossa primeira fazendola, já está no esquema. O nosso centro da cidade a gente já pode, a base, desculpa, a base já pode até ser ocupada. Se eu não me engano no episódio passado eu cometi algumas caneladinhas, mas era coisa tipo de, é que assim, o jogo atualmente ele é dividido em, não são três pilares, mas dois pilares. O primeiro pilar é o pilar populacional, que ele é baseado na felicidade, ou seja, para você subir a sua sua população, você precisa aumentar a felicidade. E o segundo pilar é a tecnologia, que para você subir a tecnologia você precisa produzir certos itens. Esses são os dois pilares. Eu falei no episódio passado que o centro da cidade, a base, conforme eu ia aumentando o nível dela, eu ia liberando mais mais tecnologias e mais construção. Não é verdade, tá? O centro da cidade atualmente, se você aumentar o nível dele agora, aumenta o inventário dele, ou seja, você pode guardar mais coisas no centro da cidade, tá? Você aumenta o raio de ação, então quando eu clicar aqui para aumentar o nível, vocês vão ver que o raio de ação do centro da cidade vai aumentar, olha lá, aumentou, então vou aumentar mais uma vez agora, aumentou, tá? E mais um detalhe, tá? Quando você aumenta o nível da base, você também aumenta a chance de ativar a sua especialidade, tá? Que nem agora ali, tá 40% a chance de aumentar, de sair a especialidade, né? O vezes 2, porque cada nível que eu aumento, aumenta 10%, tá? A chance. Então se eu colocar aqui, por exemplo, a agricultura foi para 80%, porque a agricultura, ela já é dobrado já, tá? O restante, se eu não me engano, o florestador também é dobrado e a mineração também é dobrado. Aí do processamento para baixo, tudo é metade do valor daqueles 3, então tudo aqui para baixo vai ser 40%, né? Agora, né? Porque minha base está nível 4, menos o comércio, tá? O comércio é 0%, porque o comércio ele só faz com que as casas consumam o dobro de itens, então isso vai fazer com que você produza mais moedas, né? O comércio eu acho que, sinceramente, eu acho meio inútil o comércio, tá? Pode ser que alguém aí use aí, mas eu acho que o comércio era desnecessário da maneira que foi feito. Eu não achei que ficou legal, não. Consumir dois itens, sabe? Não faz muito sentido, não. Beleza. Então a gente ainda pode colocar mais duas casas, né? Do episódio passado. Ou então eu posso criar mais uma base. Vale a pena eu criar mais uma base? Aqui eu poderia criar uma base, por exemplo, para trabalhar só com a parte das fazendas, né? Mas eu acho que no início do jogo aqui, porque aqui a gente ainda está no início, né? Eu acredito que não vale muito a pena. Eu acredito que não vale muito a pena pelo simples fato de que, tipo, tem certas tecnologias, tem certas coisas que a gente precisa que ainda não está liberado. Então se eu apertar a tecla R aqui, por exemplo, a gente precisa aqui de metalurgia, tá vendo? A gente precisa de maquinaria, mineração e essas coisas eu só vou conseguir liberar quando eu atingir o nível de tecnologia A4. Lembra? Um dos dois pilares lá? Então, o pilar populacional e o pilar de nível de tecnologia. Enquanto eu não atingir a tecnologia A4, eu não consigo fazer isso. E para atingir a tecnologia A4, eu preciso produzir trilhos de madeira e preciso produzir esteiras de pano, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu já posso liberar, ó. Tá vendo? Ferrovias de madeira. Pimba. Liberei. Ok. O que mais que eu preciso? Eu preciso dar esteira de pano. Pimba. Liberei também. Então agora, se eu for... A de madeira ficou meio estranha, tá? No jogo. Sabe? Colocaram, disseram que ia ser early game, Mas no final das contas, tipo, você acaba passando batido por ela. Né? Eu vou comprar ela aqui, só por comprar. Vamos comprar todas as outras tecnologias. Ó, o alfaiate, pra produzir umas roupinhas melhor. Produzir, se eu não me engano, sapatos também. Barco. A gente pegar peixe. E o booster de moeda. O booster de moeda, ele é meio que recente no jogo. E é bem roubado. Tá? O booster de moeda deixa a coisa bem interessante aí em termos de produção. Mas já já a gente comenta sobre ele. Então vamos lá. Agora, eu tenho nas minhas oficinas, Nas receitas aqui, A chance aumentou bastante agora de produzir dobrado, né? Os itens, porque eu aumentei o nível da base. Ó, quando chegar a 80 upgrades mais casas, Eu vou poder dar outro upgrade. Aí eu acho que o próximo já é moeda azul. Tá? Mas vamos lá. Eu vou ver aqui nas receitas aqui. Agora, eu tenho aqui, ó. Eu tenho duas receitas de esteira de pano. Olha lá. Duas receitas de esteira de pano. Uma consome 4 de trabalho, Mas produz, É produzida com um item que usa mais 4 unidades de trabalho antes. Então, somando 4 mais 4, vai dar 8 unidades de trabalho. Certo? Para produzir uma esteira de pano. Aqui embaixo, percebam que é 6. Por que é 6 unidades de trabalho? Porque eu preciso de duas rodas. Tá? Duas rodas aqui, eu preciso. A roda para produzir ela, Precisa de 5 unidades de trabalho para produzir a roda. Então, reparem que só para produzir duas rodas, Eu preciso de 10 unidades de trabalho. Mais as 4 que eu... Mais as 6 que eu vou usar aqui. Então, isso aqui dá um total de 16 unidades de trabalho. Então, é muito mais fácil eu produzir com esteiras de madeira, E depois a esteira de pano feita com esteira de madeira, Do que eu produzir a roda de madeira. Tá? Para produzir a roda de madeira, A gente precisa de duas tábuas. Para fazer cada tábua, A gente usa ali 3 unidades. Então, já acumula mais 6, né? Porque são duas produções dessa aqui, Se não vir a dobrado, né? Claro, né? Porque pode vir dobrada aqui a produção. Então, percebam que às vezes parece que é mais rápido, Mas na verdade não é. Então, se eu colocar para produzir a esteira de pano, A esteira de madeira, E depois a esteira de pano com a esteira de madeira, É mais rápido do que eu produzir a esteira de pano com rodas de madeira. Tá? Mas aí é da sua escolha. De repente, para você já ter uma boa produção de rodas de madeira, Ou você já ter um monte de rodas de madeira guardada, Aí pode ser que valha a pena para você. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou começar pelo trilho de madeira. Aqui, para a gente continuar evoluindo a nossa tecnologia. Então, eu preciso de duas tábuas, E duas pedras brutas, tá? Não é tijolo de pedra. É pedra bruta. Isso aqui eu vou precisar começar a armazenar. Tá? Isso aqui eu vou começar a armazenar. Eu posso entregar trilho de madeira? Vamos dar uma olhada aqui. No que eu posso entregar. Ó, tá vendo? Trilho de madeira não é entregue. Como é que eu posso ver também se ele é entregue? Na própria receita, eu coloco em cima dele aqui, ó. Tá vendo? Ele mostra para mim ali que ele não é entregue. Porque quando é entregue, ele tem um valor. Tá vendo? Ele mostra ali o valor que ele tem em dinheiro, Em experiência e em felicidade. Inclusive, o livro é ponto de pesquisa, né? Os livros são pontos de pesquisa. Não dá dinheiro, né? O livro só dá pesquisa. Então, os trilhos aqui, Eu nunca vou precisar entregar ele num mercado, Numa loja comum. Eu nunca vou precisar entregar ele como material, Como um commodity, né? Eu nunca vou precisar entregar ele como uma coisa que vai ser usada. Então, eu posso fazer essa produção longe e só armazenar ela. Deixa lá produzindo lá. Então, vamos lá. Um lugar aqui onde tem a pedra e madeira perto. Aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Pedra e madeira. Perfeito. Né? O que eu preciso para produzir isso? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso de uma oficina. Na verdade, eu preciso fazer a tábua, né? Então, eu preciso começar pela serralheria. Então, eu preciso de uma serralheria. O ideal é que eu coloque aqui um reflorestador para não acabar, né? Então, vamos colocar essa serralheria um pouco mais para cá. Depois, a gente pode ir acertando o local das construções. Um florestador. Vamos colocar ele aqui para ele pegar madeira. Né? Eu preciso de pedra bruta. Então, eu não preciso de fato de uma pedreira aqui. Como é que tá o piso aqui? Tá reto? Não deu para ver muito bem. Acho que tá reto sim. Não. Tem uma subidinha aqui. Então, eu preciso entregar madeira aqui. Preciso da oficina. Preciso da oficina. Lembrando que se eu produzir aqui, né? Se eu já produzir aqui nessa área aqui. Eu vou ter uma chance aumentada de produzir as tábuas. Né? Para fazer isso. Só que minha pedra tá do outro lado. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso até puxar a rua para cá. Porque a minha base agora, ela tá pegando toda essa área aqui, ó. A minha base. Então, eu poderia colocar um florestador desse lado aqui e puxar isso aqui para perto dessa oficina aqui. Que vai precisar entrar pedra nessa oficina. Então, se eu colocar essa oficina aqui. Pode ser aqui. Essa oficina. Aí, eu conecto ela com a rua, né? Automaticamente, eu já tenho a minha chance aumentada aqui nessa... Na produção de roda de madeira. Né? E isso já melhora a minha situação para a produção aqui, né? Da... Com a roda de madeira, né? Porque eu tenho uma chance alta agora de produzir essa roda. A chance agora é de 40%. Né? E já já eu vou aumentar ela para 50% quando eu tiver os upgrades. Então, vocês entendem como essa coisa do processamento aumentado. A distância entre os recursos. Tudo isso influencia. É por causa disso que influencia. Tá? Porque é que nem... É... Se for tudo zerado. Se for tudo por igual. É melhor que você produza as rodas. Né? Aqui eu estou falando do trilho, né? Eu comecei pelo trilho. Mas eu estou falando... Voltei ali na roda ali e não avisei, né? É melhor que você produza os itens dentro da sua especialidade. Da sua cidade. Né? E para você melhorar a sua produção. Do que que você leve lá para longe. E tem uma chance baixa de produção. Tá? Então, aqui eu vou produzir trilhos. Então, eu preciso do quê? Eu preciso trazer. Até aqui o florestador. Vamos pegar ele daqui, ó. Vou movimentar esse florestador para cá. Assim. Acho que aqui está bom. Ali ele mostra quantas árvores ele está ligado. Está vendo? Aqui dá 46. Aqui dá 51. Aqui dá 44. Então, vamos pôr ela no 51 aqui. Quanto mais árvores conectado, melhor. 51 troncos está conectado. Beleza. Essa pedra aqui no meio do caminho aqui, ela está meio que me atrapalhando porque eu quero fazer. Né? Então, vamos remover ela? Ou não precisa? Não, não precisa. Vai pegar aqui a distância que eu acredito. Vamos ver. Serralheria. Não, já fiz lá. Só pegar ela e trazer para cá. Aqui, ó. Serralheria. Vamos pegar ela. Trazer para cá. Tem que dar 1 de espaço. Ó, está vendo que está mostrando que está pegando ali, ó? Está vendo? Então, eu posso colocar ela até essa distância aqui, que mesmo assim ainda vai estar valendo o processamento. Só que eu quero 1 de distância só. Assim. Certo? Perfeito. Então, desse cara aqui, eu vou subir 3 de altura. 1, 2, 3. E vou... Espera aí que saiu errado aqui. Aí, vou conectar aqui. Pimba. Esse cara aqui. Espera aí. Tem que ser tronco e... Então, eu vou inverter. Preciso inverter? É porque tem que entrar tronco aqui também, né? É para a receita do trilho aqui, ó. Ah, não. É tábua mesmo. Confundi. Desculpa. O tronco e a tábua é para fazer a esteira de madeira. Aqui, ó. É o tronco e a tábua. É aqui o que eu quero. É esse aqui, ó. Trilho de madeira. Tá? Então, trilho de madeira. Vai começar a entrar as tábuas assim que eu colocar. Então, vamos selecionar a receita. Produzir placas de madeira. Tem uma chance alta aí de produzir dobrado. Começou a produção. A tábua de madeira não escorre em calha, tá? Ela só... É... Ela só vai em esteiras. Então, a gente é obrigado a colocar um cidadão aqui. Vou colocar ele nessa ponta aqui que eu vou fazer um esqueminha depois. E ele vai pegar a madeira e vai entregar aqui. Certo? Esses aqui que estão pegando pedra e produzindo aqui. Tá vendo que a produção aqui tá... É... Travada aqui porque às vezes produz dois tijolos. O que eu vou fazer com esses dois caras aqui? Eu vou adicionar mais uma tarefa neles. Que é pegar a pedra e entregar aqui. Tá? Então, agora eles têm duas tarefas. Na verdade, ficou cinco porque... Ó, tá... Não sei por que tá aparecendo dobrado. Deixa eu apagar essa última aqui. Agora os dois têm duas tarefas, ó. Esse outro aqui deve estar com cinco também. Aí, vamos remover essa última aqui. Pronto. Hum, fiz besteira. Nossa, fiz besteira. Tirei todas as tarefas desse cara aqui. Bom, na verdade, esses dois aqui, eles podem continuar fazendo essa entrega aqui, viu? Por quê? Vocês estão vendo que tem três caras parados aqui? Porque eles estão enchendo esse armazém aqui, ó. Então, eu vou colocar eles pra pegar essa pedra aqui e entregar aqui, ó. Aí, pronto. Acho que é melhor assim. Aí, começou a produção. Já começou a subir ali. Eu preciso produzir 25. E eu preciso começar a armazenar esses trilhos, né? Então, vamos colocar um celeiro aqui do lado desse cara aqui. Certo? E esse cara aqui, né? Mecânica nova aí do jogo aí. A gente pode agora determinar que, além dele trazer as tábuas pra cá, que ele traga os trilhos. Segura o Shift. Botão direito nos trilhos. E botão direito aqui. E aperta o Esc. Olha lá. Agora ele entrega a tábua. E quando tiver trilho, ele entrega o trilho... Ô, meu filho, por que você tá colocando tábua aí dentro? Mandei entregar tudo. A sua última tarefa... Nossa, confundi tudo aqui. Pera aí. Tira as duas últimas aqui. Apagar tudo. Aí, beleza. Agora, a sua próxima tarefa é pegar o trilho e entregar o trilho aqui. Acho que eu coloquei em cima da tábua, né? Entregar o trilho aqui. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Pega o trilho e entrega o trilho. Vou ter que tirar essas tábuas daqui, ó. É... O que tá faltando aqui? Pedra, né? Mas eles estão entregando. Nossa, eles estão dando essa volta toda? É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Eles estão de sacanagem comigo. Quando eu clico no edifício, perceba que os... Os cidadãos de bem aí que estão, é... Pra entregar os produtos na... Que são relacionados à construção. Eles ficam, tá vendo? Eles ficam marcados, ó. Então, vou selecionar eles aqui. Vou pegar eles pra trazer pra cá. Porque eles estão tentando pegar essa pedra aqui, ó. Esse que tá sendo o problema. Eles estão dando essa volta inteira. Porque, como eu falei, eles não pegam pela diagonal. Esse aqui, ele tá entregando a madeira aqui. E depois tá entregando o trilho aqui. Olha lá, que perfeito, ó. Agora, tá subindo ali a minha quantidade de trilhos. Agora, eu já tô armazenando trilhos. Já posso ficar tranquilo. Deixa eu tirar essas tábuas daqui. Pra eu armazenar 200... Só jogar fora, tá? 12 tábuas aí não vai fazer falta, não. Pode ficar tranquilo. Certo? Perfeito. Agora, vamos pras esteiras de pano. Lembra que a gente tá com a especialidade aumentada? Então, esse cara aqui, ele tá produzindo tábuas que estão sendo entregues aqui. Tá? Ele tá com três pessoas trabalhando ali dentro ali. E ele já tá produzindo as tábuas. Então, o que a gente pode fazer? Esse cara aqui, ele já tá produzindo as rodas. E a chance também é aumentada. Só que só tem um. Vamos aumentar a quantidade de gente aqui. Tá? Esse mesmo cara que tá produzindo as rodas, ele vai produzir agora o quê? Vai produzir a linha... A linha não, desculpa. A esteira de pano. Tá? Só que eu preciso de duas rodas e um pano. A gente produz pano já? Já produz. Mas eu tenho que entregar algodão aqui. Então, eu posso também colocar o pano aqui. Porque a especialidade aqui também faz com que isso aconteça. Coloco aqui, ó. Pano. Perfeito. Marcelo, mas e aí? O que que falta? Falta entregar o algodão. E agora que já entra a fazendola de algodão aqui. Vamos dar um construir aqui, fazenda. Colocar ela aqui pertinho do algodão, ó. Assim. E já vamos começar a determinar aqui uma área de coleta, né? Vamos fazer aqui, ó. Que pelo menos essa área aqui é que pegou dentro da construção, né? Ali, ó. Mas não tem problema. Vamos determinar que isso aqui é uma área de plantio, ó. De algodão. Pegar essa área inteira aqui, ó. Acho que até aqui tá bom. Acho que até aqui tá bom. Remover essas árvores aqui, que elas estão dentro do meu range. Assim e assim. Certo? E vamos plantar algodão. Plantar algodão. Vamos aumentar essa área de ação aqui. Pode plantar. É aí que eu não tô conseguindo enxergar direito aqui a área de plantio. Aí. Aumenta mais um. Isso. É porque tava pegando fora ali. Então, algodão aqui. E algodão aqui. Certo? Faltou uma área de plantio ali. Eu tô mudando aqui as teclas aqui em cima. F1, F2, F3, F4, tá? Aí se você quiser mudar a tecla específica que muda aí, se eu não me engano, é o Alt. Então, quando você segura o Alt, você muda as teclas pra subir e pra descer. Você pode colocar qualquer item que você quiser aqui embaixo, tá? Você pode arrastar o item pra cá que aí ele fica aqui nessa área aqui, tá? Tanto item quanto alguma habilidade especial, tá? Eu normalmente eu não mexo nessa parte da hotkey não, de ficar trocando ela. Normalmente eu uso... Aqui tem mesmo, tá? F1 aqui fica as mais básicas, né? F2 ficam as construções. F3 fica a parte de logística. E no F4 fica a parte das tubulações e mana. Tá? E o terreno de cultivo, né? Fica aqui também. Vou colocar aqui mais terreno aqui, beleza. E aqui também que tem algodão aqui. Perfeito. Já começou a crescer o algodão já, né? Então, por enquanto aqui tem um cara só trabalhando. E a gente tem três pessoas entregando... Duas pessoas entregando algodão e uma tirando pano, tá vendo aqui? Tem uma tirando pano aqui. Então vamos tirar esses dois caras que estão entregando algodão aqui. Deleta. Perfeito. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso entregar o algodão aqui, ó. Nessa daqui. Mas eu também tenho que entregar o algodão nessa daqui. Porque ela tá produzindo pano que eu tô vendendo. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma calha. O algodão escorre em calha. 1, 2... Opa, cadê a calha? Calha. 1, 2, 3 de altura. E vou puxar a calha pra cá. Até lá. Pra começar a minha produção de algodão. Certo? Eu tirei dois caras que estavam aqui. Já tem um aqui dentro. Então eu vou colocar quatro aqui pra colher algodão. Olha lá. Começou a colheita. Já devo estar produzindo esteira já nessa hora. Olha lá. Já tenho duas aqui, ó. Tá? A esteira é um negócio que a gente... Tá vendo? Também não vende. Olha lá a esteira. Também não vende. Mas pra produzir ela aumentada, a gente precisa da especialização da indústria. Essa cidade, ela não tem especialização em indústria. Ela tem especialização em processamento. Então vamos colocar só um celeiro aqui pra começar a armazenar. Coloca um celeirinho aqui. Agora que eu já tenho as minhas esteiras de pano, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar agora uma esteira de pano e não gastar os meus cidadãos de bem aí, né? Coloca aqui uma... Ainda não tá armazenada. Eu ainda não tenho nenhuma armazenada. Pera aí. Vamos colocar só um cara aqui pra carregar algumas. Que aí depois a gente não precisa mais. Larga aqui. Uma, duas... Tá bom. Não precisa mais. Pronto. Aí. Agora eu tenho armazenada. Agora vai ser automático. Vou colocar a esteira de pano aqui. E vou selecionar a opção pra filtrar o item aqui que eu quero levar. Esteira de pano. Pronto. Agora eu tô armazenando de maneira automática as minhas esteiras de pano. Lembra que eu falei que eu tinha que entregar algodão aqui e aqui? Pois é. Por isso que eu passei aqui no cantinho aqui. Só que reparem um detalhe. A esteira, mesmo que eu coloque um impulsor, esse item aqui, pra levar o item lá pra dentro, não vai acontecer. Porque a esteira, ela obrigatoriamente precisa de uma direção pra funcionar. A esteira. Então não vai rolar com o impulsor. O que eu preciso fazer pra que o algodão comece a entrar nessa construção aqui? Eu preciso pegar a calha e eu preciso dar uma direção pra ela. Aqui, ó. Preciso dar essa direção. Preciso que a calha entre aqui, ó. Pimba. Olha lá. Tá vendo que já começou a entrar já. Nem precisei colocar o impulsor. Mas por quê? Porque a prioridade diz que o item vai sempre passar em linha reta. Se caso tiver cheia em linha reta, ele vai pros lados. Tá? A calha funciona exatamente dessa mesma forma. Se eu quiser que isso seja obrigatoriamente, venha obrigatoriamente primeiro pra cá, pra essa aqui, aí sim eu utilizo o impulsor. Porque aí eu vou obrigar a entrar nessa construção aqui antes de passar direto. Tá? Então o impulsor aí, ele tem essa função aí no jogo, né? Ele impulsiona, ele obriga o item a ir numa determinada direção, mesmo que a prioridade das calhas diga que não. Tá? Ou das esteiras. Tanto faz. Se você fizer uma esteira e duas esteiras, uma do lado da outra, e você colocar um impulsor em determinado lugar, ele consegue enviar o item pra outra esteira. Tá? O impulsor, ele consegue fazer isso. Beleza. Estamos produzindo. Como é que tá essa velocidade de produção aqui, ó? Tá lenta. Por quê? Porque não tá produzindo roda em tempo suficiente. Esse cara aqui, ele não tá dando conta de produzir porque tá faltando troncos. Esses dois malucos aqui, eles não tão dando conta, mano. Olha só o que eles tão fazendo, ó. Aí, ó. Como é que você vai confiar nesses dois caras aqui? Não dá, né? Vamos tirar esses dois malucos aqui, né? E tome florestador. Florestador tá aí pra isso, pô. Florestador. Vamos colocar ele num ponto aqui onde ele pega uma boa quantidade aqui. Quanto é que ele tá pegando aqui? Tá bem na frente ali, meu... Ué, não tá mostrando? Peraí. Sério? Tá ficando na frente, ó. Tá bugado, ó. Quando eu coloco o próximo a uma área de produção, tá ficando na frente de quantas árvores ele tá pegando. Mas aqui tá pegando bastante árvore, ó. Aqui tá um bom lugar aqui, ó. Tá pegando bastante árvores em volta. Então, vou colocar aqui, ó. É que ele tá pegando a área de produção aqui do processamento. Por isso que tá acontecendo isso. Coloco ele aqui, né? Esse cara aqui, ele tem que obrigatoriamente entregar um, dois de altura. Por que que eu subi aqui a altura, eu não deixei direto no chão? Porque se eu puxar aqui, tá vendo, ó? Não tem puxada, porque tá fora da altura do edifício, ó. Então, se eu... Não era pra ter colocado isso aqui. Então, se eu subir um de altura... Ah lá, automaticamente já mostra o agarrador. Então, isso quer dizer que o item vai ser levado, ó. Então, vem pra cá. Agora sim. Então, vamos colocar aqui uns quatro pião aqui pra trabalhar. E agora vai melhorar aqui a minha entrega de madeira pra produção de tábuas, ó. Agora vai ficar mais legalzinho aqui. Esse cara aqui, eu não preciso mais dele, tá? Porque eu posso colocar uma esteira de pano agora aqui pra produzir. Pra fazer a entrega das tábuas, ó. Automático. Se eu quiser aumentar ainda mais essa entrega de tábuas. Que pode ser que ela tá um pouco lenta. E esse cara aqui, tá vendo? Ele tá produzindo mais do que a esteira consegue entregar. Eu posso colocar mais uma esteira com dois de altura em cima dessa mesma aqui, ó. Olha lá. Eu tô carregando agora a tábua por baixo e por cima. Tá vendo? Você pode utilizar essa mecânica aqui pra dobrar a sua saída por um local só. Ó. Tá vendo? Agora eu tô entregando muito mais rápido do que eu tô produzindo. Então, vamos aumentar essa produção de tábuas aqui, ó. Vamos colocar cinco caras aqui pra produzir tábuas. Agora sim, ó. Agora ficou decente. Então, vamos ver o que tá faltando aqui. Só tá faltando as rodas de madeira. E já tem cinco pessoas trabalhando aqui. Tá? E agora eu vou comentar. Eu já tô produzindo ali a... Ah, já produzi tudo, ó. Já posso subir meu nível de tecnologia. Pimba. Nível de tecnologia aumentado. Agora eu tenho a pesquisa de metalurgia. Tenho a pesca. Tenho a medicina. Tenho a educação cívica level 2. E tenho uma das construções mais recentes aí do jogo. Que é o laboratório. Que eu acho que eu cheguei a comentar numa série anterior. Na última. Mas eu não entrei muito a fundo, não. Porque o jogo mudou de novo na sequência. E aí eu parei a série e esperei mais um pouco, né. Que é essa daqui que a gente tá fazendo agora. Então, vamos lá. Antes de continuar aí e ir pro laboratório. Eu tava comentando aqui a respeito dessa construção específica aqui. Nessa construção aqui. O que nós temos nela? Nós temos três produções. Que tão acontecendo, né. Duas delas podem acontecer com especialidade. Que é o pano e a roda. E uma delas não. Que é exatamente a esteira. Que é o que a gente vai usar bastante também. De agora em diante, né. A gente precisa que esse edifício aqui produza mais rápido. Ele tá muito lento. 4,5, né. 4,5 por segundo. É pouco. Porque se você ver ali. Somando tudo isso aqui, ó. É 5 mais 6, 11. Mais 4, 15. Tá vendo? Ele precisa de 15 de produção. Pra produzir o negócio aqui de uma maneira. Pelo menos 1 por segundo. Né. Se eu não me engano, acho que a conta ficou essa. Acho que se eu somar 15 de produção aqui. Eu consigo produzir todos os itens aqui. 1 por segundo. Se eu não me engano, ficou assim. Então, o que eu posso fazer aqui? Reparem que eu tenho aqui. Depois que eu liberei lá o Coin Buster. Eu liberei esse cara aqui, ó. Adicionado Impulsor de Moeda Vermelha. Eu vou pagar 100 Moeda Vermelha. Só pra liberar esse cara aqui. Tá? Então, paguei. Pimba. Automaticamente, já foi pra 5,5. Porque cada upgrade do Impulsionador de Moeda, ele vai me dar mais um de produção. Por isso que eu falei. É uma das coisas mais roubadas que tem. Mas é uma faca de dois gumes. Você pode gastar todas as suas moedas e não perceber. Marcelo, como é que eu controlo isso? Se você apertar a tecla P, você abre a sua área de produção. E aí você consegue ter uma visualização de como é que tá a sua produção de moedas. Reparem que a minha produção de moedas vermelha caiu agora depois que eu usei, né? E reparem que por segundo eu tô produzindo ali, em média, 1.17 moedas por segundo. E dentro de 30 segundos eu consigo produzir ali 34 moedas. Tá vendo? Então, isso significa que se eu der mais um upgrade aqui. Eu posso fixar isso aqui, tá? Se eu apertar o P aqui e apertar aqui nesse prego aqui, ó. E deixar ele, por exemplo, aqui em cima aqui. Eu deixo essa tela ali fixa. Então, eu posso clicar em outras coisas que ela não vai sumir, tá? Eu fixei ela ali. Então, se eu der mais um upgrade aqui no impulsionador de moeda vermelha, pimba! Já já ele vai adequar aqui a produção, ó. Porque eu coloquei pra mostrar a cada 30 segundos, tá vendo? Se eu quiser mudar esse gráfico, eu mudo ele aqui pra 5 segundos, ó. E aí ele vai mostrar pra mim. Em 5 segundos, quantas moedas vermelhas eu tô produzindo? Uma por segundo, que tava me dando 5 moedas. Agora já baixou pra 0.8. Tudo isso depende da minha velocidade de entrega de material aqui, ó. Nessa loja aqui, na loja comum. Ela que recebe os materiais que são vendidos por moeda vermelha. É essa loja aqui, tá? É a loja comum. Esses caras aqui, eles tão muito devagar, ó. Eu tô produzindo pano suficiente pra fazer essa entrega aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse cara aqui. Deleta. Esse cara aqui, ele tá entregando algodão. Tá vendo que ele tá entregando algodão manualmente? Também sai fora. Agora, vamos automatizar esse processo aqui. Pego aqui, coloco uma calha aqui. 1, 2, 3 de altura. E puxo essa calha direto pra cá. Pimba. Pronto. Já vou começar a entregar algodão automaticamente. Olha lá. Certo? Lembra que tinha mais um cara entregando algodão aqui? Beleza. Vamos aumentar mais uma pessoa aqui. Nessa produção. Agora são 5. Vou aumentar até mais um. 6. Pra deixar entregando algodão constantemente aqui. E nós temos que entregar agora o pano pra venda. Então, esteira de pano. Agora eu já tenho várias. Se eu quiser ver aqui quantas eu tenho, eu posso colocar ela aqui nesse menu aqui em cima aqui. Pra ver quantas eu tenho disponível. Então, eu clico aqui em qualquer um desses quadrados aqui. E determino que eu quero ver esteiras de pano. Aqui, ó. Olha lá. Ele mostra pra mim que eu tenho 170. E continua a produção. Então, eu venho aqui. Esteiras de pano. Lembrando que o pano não escorre em calha, né? E coloco aqui, ó. 1, 2, 3 de altura. Puxo pra cá. E entrego aqui, ó. E aí eu começo a entregar o pano automaticamente pra venda. Tá? Eu tô conseguindo entregar o pano numa proporção que eu tô produzindo? Sim. Porque só tem uma pessoa trabalhando aqui. Nessa oficina aqui. A gente tem cidadãos aí disponível aí pra liberar. Então, vamos colocar o máximo aqui. Pra entregar o máximo possível nas casas. E fornecer o máximo de felicidade que o pano e o algodão podem fornecer. Reparem que a calha aqui, ela tá ficando vazia às vezes, ó. Tá vendo? Isso não é legal. Sempre nas entregas. É bom sempre as calhas e as esteiras estarem cheias nas entregas. Repararam como subiu o meu gráfico de moeda vermelha? Ó. Ó como ele tá subindo. Por quê? Porque agora eu comecei a entregar de uma maneira mais constante aqui. Algodão e pano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 10 caras aqui nessa fazenda aqui. Vou colocar 10 caras nessa fazenda. E aqui eu já tenho 5 aqui produzindo pano. Perfeito. E eu posso também dar um Coin Buster aqui. Pra aumentar a minha produção de pano. e automaticamente eu vou gastar 100 de moeda aqui, né? E vou gastar 1 de moeda por segundo. Tá? Cada upgrade que eu dou desse aqui, eu tô gastando 1 de moeda por segundo. Tá? Mas isso vai me dar uma produção maior de pano. Uma chance maior de produzir o pano. E uma chance maior de entregar essa mercadoria dobrada. Pode ver ali que atualmente a minha entrega acontece quase toda hora dobrada. A minha chance tá em 40%. Vamos ver se a gente já pode aumentar essa chance pra 50%? Já pode. Olha aí, ó. Posso melhorar a minha base pra nível 5. Vai me dar um range maior agora da base, ó. Pimba. Aí, ó. Me deu um range muito maior a minha área de atuação agora da base. Tá? E automaticamente aumentou a minha chance de produção dobrada no processamento pra 50%. Olha lá, ó. Agora é 50%. Então, cada upgrade da base me dá mais 10% de chance. Tá? Então, o para-base principalmente tem essa função de aumentar a sua especialidade. Tá? Vamos colocar aqui. Por que que saiu aqui se eu não tirei? Por que que saiu minha produção? Tô produzindo 0.4 agora, tá vendo? Tá bem devagarzinho aqui minha produção. Só que reparem que por que que travou a minha produção? Por quê? Porque eu cheguei no limite da entrega do pano. Então, o pano ali, tá vendo que ele tá batendo 20 ali, ó? Ele tá batendo 20. Então, isso significa que eu tô... Como é que eu posso dizer? Eu tô produzindo muito mais do que eu preciso de pano, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho acesso ainda a mais duas casas, né? Então, eu já deveria ter colocado aqui. Então, vamos colocar mais duas casas aqui pra aumentar essa felicidade aí ainda mais. Então, vamos colocar mais uma casa aqui. E mais uma casa aqui. Aquela casa ali, ela não tá encostando nas ruas. Aí, pronto. Agora tá. E essa aqui também. Pronto. Começou as entregas nessas casas. Aí, vai aumentar o gráfico aqui de moedas. Porque eu coloquei mais duas casas pra receberem o material. Então, agora eu tô produzindo 4.6. Agora, 3.6, né? Moedas. Por que que fica oscilando? Porque toda hora trava esse cara aqui. O que que a gente pode fazer pra evitar disso aqui ficar travando? Como a nossa produção já tá alta o suficiente pra... Ah, tá. E o Coin Buster, ele gasta... Ele produz isso aqui, tá? Enquanto não diminuir isso aqui, ele não usa moeda, tá? Ele usa uma moeda pra encher essa barra aqui. Depois que essa barra é gasta, tá? Ele usa outra moeda. Ele não tá sendo usado. Enquanto ele tá dessa maneira aqui, ele não tá sendo usado. Ele só gasta a moeda quando tá sendo usado. Beleza? Então, o que que a gente pode fazer? Lembra que a gente liberou o Alfaiate? Então, agora nós temos aqui o Alfaiate. Tá? Que é uma construção que a gente pode colocar ele tranquilamente aqui, ó. Aqui do ladinho aqui da loja comum. Certo? O Alfaiate, eu posso produzir o que no Alfaiate? Eu posso produzir camisa. Eu posso produzir capas. Casaco quente. E sapato. O problema é que o sapato, eu preciso começar a produzir o ferro. Ainda não entrei nessa parte. Provavelmente vai ser no próximo episódio, tá? O casaco quente, a gente precisa da lã e do couro. Esses dois são produzidos no pasto, tá? A capa, a gente precisa do couro. É produzido no pasto. Então, a única coisa que a gente pode produzir aqui a princípio pra já colocar pra venda é a camisa. Tá vendo? A camisa já tá disponível aí. A especialidade desses itens aqui do Alfaiate é tudo em arte, ó. Tá vendo? É tudo um trabalho artístico. Então, não importa se ele tá dentro da área de especialização. Tá? O que importa aqui é começar a produzir esses caras aqui. Então, eu vou aumentar aqui cinco pessoas. E vou colocar aqui uma esteira de pano aqui. Ou não. Pera aí. Pera aí. Eu posso fazer o seguinte, ó. Lembra do impulsor? É que se eu der prioridade pra produzir pra cá, é melhor entregar o pano primeiro. Ó, o que eu posso fazer? Eu posso virar essa esteira pra cá. Vamos lá. Posso vir... Opa, peguei lá embaixo. Posso virar essa esteira pra cá. Colocar ela aqui assim, ó. Assim. E aí, o que eu faço? Eu coloco o impulsor pra, obrigatoriamente, primeiro entregar o pano. Aqui. Tá vendo? Primeiro entrega o pano aqui. E se encher, ele entrega o pano aqui. Tá? Eu acho que eu não coloquei receita, né? Vamos colocar aqui a produção de camisa. Camisa. Então, reparem que eu coloquei dois impulsores um do lado do outro. Toda vez que não tiver como entrar o pano aqui, ele vai mandar o pano pro lado. Que vai ser a sobra desse pano, da entrega desse pano, vai vir aqui pra produção de camisa. Tá? E aí, eu coloco agora aqui mais uma esteira, virado pra cá. Um, dois, três de altura, entregando as camisas pra venda aqui. Então, a sobra dessa produção de pano, agora virou a produção de camisa. Agora, a moeda vai subir aqui o gráfico, ó. O gráfico agora vai dar uma... Olha lá, já subiu pra 11 por segundo. Comecei a vender camisetas. Certo? Eu posso aumentar essa minha produção aqui de pano aqui? Posso. Agora, eu posso dar uma bela de uma aumentada aqui com o Coin Buster, ó. Colocar aqui, sei lá, 5 de Coin Buster aqui, ó. Reparem que tá travando. Por quê? Porque, às vezes, eu produzo dobrado. Então, talvez, era nem necessário eu ter feito isso aqui, ó. Porque, como a produção tá maior, eu poderia fazer uma entrega específica pra cá, pra produção de camisas, ó. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso aqui. Um, dois de altura. Puxa pra cá. Olha lá. Entrega. Eu coloquei dois de altura só. Mas não tem problema. Aqui não vou passar nada embaixo. Agora, eu tenho duas entregas. Tá? Então, quando essa aqui encher, ela vai continuar entregando pra cá o excedente. E essa daqui agora, ela tá praticamente produzindo o que tá usando, ó. Aí, ó. Praticamente produzindo o que tá usando. Pode ser que falte algodão. A gente tá vendo ali que tá diminuindo bem devagarzinho. Se faltar algodão, o que eu posso fazer? Sem problema. A gente cria aqui uma rotina aqui, ó. Né? Pra levar esse cara pra cá. Tá vendo? É, mas não precisava ter descido a calha, né? Ela foi intrometida aqui. Pega a calha de volta. Coloca ela virada pra cá. Aperta o CTRL, tá? Pra levantar a calha, ó. Assim. Então, toda vez que entregar o máximo de algodão aqui, né? O algodão restante vem pra cá. Olha lá. Agora entra algodão de dois em dois quando enche esse aqui, ó. Tá vendo como a gente criou várias rotinas aqui pra manter a produção de moeda vermelha? E a nossa moeda vermelha deu um boom aqui, ó. É isso aí. Perfeito. Acho que por esse episódio tá de bom tamanho. Temos aí uma bela produção agora já de moedas vermelhas, né? Pro early game aqui tá ótimo. Subimos aqui o nosso nível aqui pra... De tecnologia pro nível 4. Estamos no nível 4 agora. Liberamos a metalurgia. Pera aí. Liberamos as pesquisas aqui de metalurgia. Vamos liberar já. Tá? Aqui já me dá acesso a várias construções, inclusive a forja, né? Picaretas, tubos, tubo de vapor, caravana. Muito importante. A caravana é muito boa agora no jogo. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Maquinaria, uma das pesquisas mais importantes do jogo. A mina ainda não liberei, né? Não, não liberei. Então, vou dar ok. Educação nível 2 pra já me dar mais duas casas. Opa, me deu mais quatro casas. Perfeito. Já vamos colocar pra aumentar essa produção aí de moedas. Então, vamos colocar essas casas. Eu vou ter que começar a espalhar essas casas de maneira diferente, né? Porque aqui eu já travei esse lado aqui, ó. Tá começando a crescer demais. Uma casa aqui. Tem que tirar essa árvore daqui. Mais uma casa aqui. Tá, põe duas aqui. Depois a gente pode movimentar as casas. Tá de lugar, não tem problema. Vou puxar essa rua aqui pra cá. Perfeito. Aí, agora eu começo a fazer entrega nessas outras casas novas que eu coloquei também. Meu nível populacional automaticamente aumentou o que vai me dar mais casas. Ok? Aí, me deu mais seis casas. Então, vamos colocar mais seis casas. Depois a gente movimenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, perfeito. Sempre usem as casas, tá? Quanto mais casas você usar, mais você vai aumentar a sua felicidade. E mais você vai aumentar seu nível populacional. Que vai te dar mais casas. E é aquela bola de neve que eu comentei, né? No episódio passado. Ó, em termos de trilho de madeira, a gente já tá com o armazém cheio. Né? O armazém, podemos dar upgrade nele pra aumentar essa quantidade de itens aumentados. Mas eu acho que 200 tá bom. Eu acho que não tem necessidade não de ter mais que 200 isso aqui. Então, não vou ficar colocando à toa aqui dentro o material. O que mais que eu posso fazer aqui? Bom, por enquanto é isso. Pro próximo episódio a gente mexe com a parte do laboratório. Deixa eu ver se eu pesquisei aqui. Não, vamos pesquisar já o laboratório. Laboratório. Aí no próximo episódio eu entro aqui na parte que tornou a pesquisa muito mais complexa no jogo. A parte da entrega de conhecimento. Que são os conhecimentos industriais e o conhecimento natural. Eu acho que eu cheguei a dar uma pincelada na série anterior. Mas agora ficou um pouco mais complexo. Tá? Caravana. Vamos liberar. Pra fazer a caravana a gente precisa de um item específico. Que é a placa de madeira reforçada. Então a gente obrigatoriamente tem que produzir ferro. Então por enquanto esquece a caravana. E agora as pesquisas reparem que nós precisamos de um conhecimento específico fora o conhecimento comum. Fora o conhecimento comum, precisamos de conhecimentos específicos aqui. Conhecimento industrial e conhecimento natural. Então provavelmente no próximo episódio a gente vai entrar nisso aí. Vamos olhar aqui como é que tá a minha produção. Olha lá que beleza. 6 moedas por segundo. Tá me dando um total de 32 moedas a cada 5 segundos. Agora baixou pra 7 porque provavelmente parou. Hum, acabou o algodão. Vamos lá. Vamos aumentar essa área aqui do algodão aqui. É 4. Pera aí. Já vamos, vamos. Já vamos deixar. Oh, caramba. Tira aqui. Colocar aqui. Algodão pra todo mundo. Perfeito. Algodão aqui. Planta algodão aqui. Planta algodão aqui. Aqui e aqui. Perfeito. O que que faltou? Detalhezinho só pra finalizar. O tubo de fluido, né? Faltou entregar água lá naquela fazenda lá. Porque eu tenho que aumentar a velocidade e a quantidade que esse algodão fornece. Ele tá me dando o mínimo. Ele tava me dando o mínimo, né? Por quê? Porque eu não tava colocando água e fertilizante. Se eu olhar aqui, ó. Eu tô colocando só água agora, né? E isso tá me dando ali, ó. Mais 100% da água. Mais 50% do terreno de cultivo. Mas não tá me dando os 50% do fertilizante. Então, colocar mais um passo pra produzir fertilizante só pra esse cara aqui. Pode ser que seja uma boa ideia. Mas nada impede, tá? Absolutamente nada impede que eu faça uma entrega direta de fertilizante daqui desse cara pra lá, ó. Mas absolutamente nada mesmo me impede. Inclusive, eu acho que nem... Acho que só talvez a altura aqui. Eu posso até tentar. Vamos ver? Só pra finalizar aqui? Deixa eu ver aqui. Calha. Aí, 1, 2, 3 de altura. Aqui meu fertilizante tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo passar por aqui, ó. Por aqui. Por que eu não posso passar por aqui? Porque a calha, ela não permite que o item suba, tá? Ela perde velocidade e o item trava. Então, eu vou passar por aqui, ó. Essa calha. Deixa eu ver se deu certo. Hum, tem uma subidinha ali, ó. Por que eu não posso deixar essa subidinha? Porque quando... Vamos ver se vai entrar. Entrou. Beleza. Olha lá. Tá vendo? Travou. Tem uma subidinha aqui e tem uma subidinha aqui, ó. Nos dois lados aqui. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso tirar a subidinha e posso colocar aqui, né? Eu posso até tirar o terreno embaixo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui que é possível você misturar uma esteira assim e assim. Olha lá. Tem mais uma aqui, pelo visto, ó. É. Tem mais uma aqui. Aí, ó. Eu posso misturar uma esteira com uma calha e isso permite, ó lá, tá vendo, ó. Que a calha continue funcionando da maneira que ela tem que funcionar, ó. Por quê? Porque ela não sobe, mas a esteira sobe. Então, a esteira faz esse meio de campo aí pras calhas, tá? Isso aqui, provavelmente, mais pra frente a gente vai remover. Mas é só uma maneira de eu aumentar aqui essa minha produtividade aqui de algodão. Porque agora eu tô gastando muito algodão, né? Então, agora, clicando aqui nesse cara aqui, eu tenho ali todos os bônus possíveis, ó. Eu tenho mais 50% do terreno, mais 100% da água, mais 50% do fertilizante, né? Me dá um total de 200%, o que dobra o meu padrão pra 10. E depois tudo isso é multiplicado pela afinidade, que é 1.2, que atualmente tá em 18 aqui. Não sei por quê. Deveria ser pelo menos 20, né? Mas ok. Vocês entenderam. Tá? Então, no final, tudo é multiplicado pela afinidade. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! 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 Tchau.